O Brasil já era a economia do futuro em 1808, o território imenso a ser explorado, o interior ainda desconhecido, o extenso litoral com portos ideais para o comércio, um mercado consumidor praticamente virgem, ansioso para receber as novidades estrangeiras. Muitas eram as possibilidades. Quando o Porto Portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro era o maior entreposto negreiro das Américas. A cidade recebia entre 10 mil e 18 mil escravos por ano. Os escravos constituíam dois terços da população, escravos, negros, forros e mulatos, e eles eram uma unipresença na cidade do Rio de Janeiro. Faziam de tudo. O tráfico prosperou e muito no período de Dom João no Brasil. Um ano antes da chegada da corte, 15 mil escravos desembarcavam por ano no Brasil. Durante o governo joanino, este número dobrou e depois continuou aumentando. Ainda em Salvador, onde permaneceu cinco semanas, o Dom João tinha tomado uma decisão importantíssima, que tinha sido a abertura dos portos. Pela primeira vez em 300 anos, o Brasil estava livre para comercializar os seus produtos com qualquer outro país amigo que não fosse apenas Portugal, até então detentor do monopólio nesse comércio. Mas o Dom João tinha feito outras decisões importantes. Ele tinha autorizado a criação de uma escola de engenharia, uma escola de medicina, autorizado manufaturas. Ele mandou construir fábricas de pólvora, de vidro, de tecidos, moinho de farinha de trigo. Ele tinha uma fábrica de ferro também. Tinha criado uma companhia de seguros. O autor trabalha com dois tipos ideais de colonizador, que ele caracteriza pelas dualidades sugestivas, a saber, o trabalhador e o aventureiro, e o ladrilhador e o semeador. Primeiramente, antepõe o tipo trabalhador. São os povos do norte da Europa que viveram a reforma protestante e compartilham a moral do trabalho. Daí a necessidade primeira de harmonização dos interesses e de associação entre os indivíduos. Tais homens seriam característicamente industriosos, econômicos, metódicos, racionais. Ao passo que o tipo aventureiro são, em geral, os povos da Península Ibérica, marcados fortemente pelo que Sérgio chama de cultura da personalidade e pela presença inquebrantável da moral católica. Há aqui valorização da ociosidade, desordem social e gosto pela atividade mercantil ou qualquer outra atividade que aparente garantir lucros rápidos com o menor esforço possível. O segundo par de conceitos propostos é formado pelo tipo ladrilhador e semeador. No primeiro caso, característico da colonização espanhola na América, destaca-se, segundo Sérgio, no comportamento preventivo e de cálculo das ações futuras. Daí a formação de grandes núcleos de povoação estáveis e a preferência por fixar-se no interior e nos panaltos de clima mais ameno. No segundo caso, em qual se incluiriam os portugueses, perceberíamos uma clara tendência a agir conforme se apresentam os problemas cotidianos, sem planejamento. Daí o caráter de feitorização, típico de suas colônias, em que predominaram os poderes regionais e a distribuição desigual e salpicada da população apenas na região litoral. Como dito anteriormente, Sérgio Buarque de Holanda caracterizava os portugueses como aventureiros. Segundo ele, valorizavam o ócio e a senhoria e rejeitavam claramente o trabalho braçal, ou seja, na visão dos portugueses a escravidão como mão de obra era um encaixe perfeito. Desta forma, alcançariam prosperidade em seus negócios que, na grande maioria, eram rurais e não empregariam um esforço. Na cidade do Rio de Janeiro, de 1808, este panorama ficava visivelmente claro. Dois terços da população era negra e os homens mais ricos da cidade eram donos e comerciantes de escravos. A escravidão abundante no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro, de 1808, explica, de certa forma, a maneira de pensar e de agir dos portugueses segundo raízes do Brasil. Segundo os conceitos apresentados, além de aventureiros, os portugueses eram semeadores, colonizavam sem muito planejamento e não calculavam muito bem as consequências de suas ações para a colônia. No Brasil, enxergavam uma fonte de riquezas prontas para serem extraídas e levadas à metrópole ou comercializadas. Com a chegada da corte ao Brasil em 1808, podemos notar uma mudança nesta visão, pois agora a metrópole estava sob o controle de Napoleão e seu exército. Logo, o Brasil se tornava um porto seguro para Dom João e ganhava ainda mais importância. Como reflexo desta mudança, vemos uma série de iniciativas por parte da corte com o intuito de melhorar a vida na colônia.